Foram quatro anos ralando pra caramba, sofre, mas a gente vai colher os frutos disso uma hora. Ainda falta mais um ano, falta 365 dias praticamente. Nós vamos conseguir. Agradecer a todos os professores, os colegas de sala que sempre ajudam de uma forma ou de outra. E de novo agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. Agradecer a todos os professores. Música 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 Música